Fala galera, hoje vamos aí de Hal Rashby, super diretor, roteirista dos anos 70, 80, que nos brindou com vários filmes muito legais, muito além do jardim, o enigmático aqui em Cinema Viver, super raro, e vamos fazer o unboxing do filme A Última Missão, edição oficial da Sony Columbia, em mídia física, que apoia a mídia física, bora lá. Bom, a última missão, edição aí da Sony Columbia, tirar o plástico aqui pra gente ver, né, um DVD super raro, né, hoje aí no mercado, né, essa é a edição da época original, não é essas edições que a gente vê aí pelo Shopee, por alguns marketplaces aí que estão sendo, né, falsificadas aí, tem muita coisa, né, pessoal, fiquem atentos aí pra não comprar gato por lebre. Bom, vamos ver aqui os detalhes. Lembrando que esse filme, ele é um filme feito pela Columbia Sony, né, distribuído pela Columbia Sony e pelo mundo em DVD, né, e agora licenciado, as únicas edições oficiais é essa em DVD, a edição da Indicator em Blu-ray, né, e a edição agora da, se não me engano, da Kino, né, em 4K, né, uma nova restauração, que depois deve vir aí pela Sony, né, o resto foge de TBO, né, foge que é problema. Aqui um filmaço, né, vamos ver aqui internamente, ah, esse daqui não veio o encarte interno, já era aquele padrão da Sony, eles colocavam aqui o, a capa dupla face, né, com o que teria no encarte, né, um DVD aí super raro, recomendadíssimo, um filmaço, pra quem não conheceu o diretor aí, vai conhecer, pessoal, porque muito bons roteiros e os filmes aí assinados por ele, são espetaculares, né. Última missão, super clássico das madrugadas da Globo, super reprisado aí, uma comédia muito legal, tem o irmão do Dennis Quaid aí, o Randy Quaid também, que dá um espetáculo, né. Beleza? Por hoje é isso, pessoal, edição que apoia a mídia física do filme A Última Missão. Valeu! Valeu!